Imagine um negócio que pode te gerar 15 mil reais por mês. O que você acha? 15 mil reais por mês é um valor interessante para você? Pode ser bem mais do que isso, mas vamos trabalhar dentro desse número de 15 mil reais por mês, acho que é algo mais crível. O que você acha? Faz sentido? É um valor que faz sentido? Vou imaginar que faz sentido para você. Agora, imagina que esse negócio, você pode fazer esse negócio, ter esse rendimento, trabalhando de uma a duas horas por dia. O que você acha? Interessante, não é? 15 mil reais de uma a duas horas por dia? Exatamente. E o melhor ainda, esse negócio se enquadra no que eu chamo de o negócio que trabalha para você. O que é isso? Por mais que você trabalhe de uma a duas horas por dia, esse negócio te gera renda durante o dia inteiro. Durante o mês inteiro. É o que é chamado de renda passiva. Ou seja, você vai estar ganhando dinheiro mesmo quando você não está trabalhando. Fantástico, não é? E dois detalhes bem importantes sobre esse negócio também. Você vai contribuir com a saúde física e emocional de literalmente milhões de pessoas com esse negócio. E além disso, você terá total suporte e acompanhamento pessoal meu para fazer esse negócio acontecer. Você vai empreender junto comigo. O que você acha disso? Então, de novo, um negócio que pode gerar 15 mil reais por mês. Pode ser até mais do que isso. Você vai entender detalhadamente daqui a pouco. Você pode começar no seu tempo livre de uma a duas horas por dia. É um negócio que trabalha para você. Ou seja, você vai ganhar dinheiro mesmo quando você não está trabalhando. É um negócio que vai trazer benefício para a saúde física e emocional de muitas pessoas. E você vai ter total acompanhamento para esse negócio acontecer. Se isso que eu falei faz sentido para você, continue assistindo esse vídeo que eu vou te dar todos os detalhes de como funciona esse modelo de negócio. Bom, agora, antes de eu te apresentar esse negócio de fato, eu preciso deixar algumas coisas realmente bem claras para você. Primeiro, que de fato é um negócio onde exige um trabalho. Tem um trabalho a ser feito. Porque quando a gente fala sobre isso, sobre renda passiva, ganhar dinheiro mesmo quando não está trabalhando. Enfim, tem muitas coisas por aí estranhas. Onde fala assim, você vai investir tanto aqui, você vai recuperar tantos por cento ao mês. Não, isso aqui não é um investimento onde você vai colocar um dinheiro e não vai precisar fazer nada. De fato, não é isso. Existe um trabalho aqui envolvido. Primeira coisa para ficar claro. Segunda coisa, que esse trabalho, essa empresa, esse negócio que eu vou te apresentar aqui é baseado no marketing de rede ou marketing multinível. Tem um livro que é um livro bem conhecido, de alguém bem conhecido nesse ramo, no nicho de mentalidade relacionado ao dinheiro, que é o Robert Kiyosaki. O livro é O Negócio do Século XXI. E nesse livro, o Robert Kiyosaki detalha porque o negócio é baseado em marketing de rede ou marketing multinível. Se não for um dos melhores negócios para você criar, para você ter, para quem quer ter um negócio próprio, realmente existem diversas vantagens. No meu canal, eu compartilho muito a questão da mentalidade relacionada ao dinheiro, que é o princípio de tudo, mas sempre é preciso algo prático. Isso que eu vou te apresentar é um negócio 100% prático para você, que quer realmente ter liberdade financeira, liberdade geográfica, porque é um negócio que você pode fazer de qualquer lugar do mundo e também liberdade de tempo. Está certo? E só mais um último detalhe, antes de eu de fato já te explicar sobre o negócio aqui. Se você já me conhece há algum tempo, você sabe que eu tive uma grande transformação financeira na minha vida. Hoje eu tenho várias fontes de renda, que é um dos princípios para quem realmente quer ter liberdade financeira. Mas eu posso te dizer que das várias fontes de renda que eu tenho, esse negócio que eu vou te apresentar é o meu foco atualmente. É onde eu vou dedicar realmente, se não 100%, mas 80%, 90% da minha energia nesse negócio. Por quê? Porque é um negócio financeiramente muito transformador, além de todos os benefícios que eu já te disse aqui. Que é um negócio que tem um propósito maior, enfim, outros benefícios. Mas é bem importante deixar isso claro, que eu mesmo já tendo sucesso em outros negócios, esse é o negócio que eu vou focar no momento. Para você ter a ideia de como que isso que eu vou te apresentar aqui é realmente transformador. Bom, Fabrício, que negócio é esse? Qual que é essa empresa? Fala logo, o que é que eu já estou querendo saber? Bom, vou te falar agora exatamente. Deixa eu ver se vai aparecer aqui para você. É possível que você já conheça, olha. Vamos ver se vai pegar... Não sei se está tão nítido aqui. Aí, agora sim. Doterra, está vendo? Você já conhece a Doterra? Pode ser que você já conheça, ou talvez não. Mas, enfim, a Doterra é uma empresa que, dentre vários outros produtos, mas ela é mais conhecida por esse tipo de produto aqui, que são óleos essenciais. Pode ser que você conheça a Doterra, pode ser que você já faça uso de óleos essenciais. Aqui eu vou te explicar primeiro sobre a empresa, sobre os produtos, porque isso é muito importante. É para você entender que a base do negócio, o porquê do negócio é tão bom, é o produto. E, depois de te explicar aqui sobre o produto, sobre a Doterra, aí eu vou te explicar o plano de negócios e como que você pode fazer uma renda extraordinária com esse negócio. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para te explicar em detalhes como esse negócio funciona. Bom, então, você já está aí vendo a minha tela. Vou te explicar inicialmente aqui sobre os produtos, sobre a empresa, tá certo? Então, a Doterra, se a gente for colocar aí no português, significa presente da terra. Então, o que são aí os óleos essenciais que a Doterra trabalha e, além dos óleos essenciais, como já disse, outros produtos? São produtos realmente 100% naturais. Então, o objetivo da Doterra, a missão da Doterra é compartilhar óleos essenciais de grau terapêutico com o mundo. Então, quem que usa a Doterra? Quem quer, obviamente, ter benefícios na saúde, mas que não gosta de fazer isso através do método tradicional, do método de remédios. Então, eu não sei se você é assim, mas eu, particularmente, vamos supor que eu tenho uma dor de cabeça, né? Pô, eu não tomo remédio, eu não gosto de tomar remédio. Tem pessoas que já gostam, que sentem uma dorzinha, sentem um mal-estar, sentem alguma coisa, vai tomar um remédio. Eu, particularmente, não sou fã, né? Bom, e para quem não é fã, assim como eu, existem as opções naturais, né? E, obviamente, é algo que funciona desde que o mundo é mundo, né? Então, basicamente, esse é o objetivo, essa é a missão da Doterra. Bom, um pouco aqui sobre a empresa. Ela foi fundada em 2008, né? E ela é localizada nos Estados Unidos. Está aqui que ela tem 14 anos, mas é porque esse slide é do ano passado, né? Então, ela tem 15 anos. A gente está falando aqui no ano de 2023. 2023, pode ser que você está vendo essa apresentação até mais para frente, 2024, enfim. Mas ela foi fundada em 2008. E a sede dela, o campus, tem 36 mil metros quadrados. Então, essa aqui é uma imagem. E tem 4.400 funcionários, né? Então, isso aqui, na época, em 2022, pode ser que hoje seja até maior do que isso, tá? Então, é uma empresa grande, tá? É um grande negócio. Não é nenhuma empresa aventureira, não. E um dos diferenciais que tem a Doterra, com relação a outras empresas desse mesmo nicho, né? No nicho aí de óleos essenciais, é exatamente todos os certificados que são necessários, né? Que atestam ali a qualidade e a pureza dos óleos, né? Então, por exemplo, a Doterra tem os únicos óleos essenciais que podem ser ingeridos, tá? Não são todos, não são todos que podem ser ingeridos, mas alguns podem ser ingeridos. E é a única empresa que produz esse tipo de óleo que pode ser ingerido. Por quê? Porque ele realmente é 100% puro e tem todos aí os certificados que comprovam isso. E fazendo uma comparação aqui, né? Entre a Doterra e outras empresas de óleos essenciais. Mas a Doterra, eu comparo ela com o iPhone, tá? A Doterra é o iPhone dos óleos essenciais. Então, quem gosta dos óleos essenciais, quem sabe que a Doterra é, de fato, o melhor. O posicionamento dela é como o melhor produto. Então, ela é reconhecida como a melhor empresa de óleos essenciais. Assim como quando alguém fala em iPhone, pensa, pô, isso é o melhor smartphone que existe. A Doterra tem esse mesmo posicionamento. Tá certo? Bom, vou passar aqui brevemente sobre a questão aqui dos óleos, efetivamente. Se você quiser entrar, saber todos os detalhes sobre os óleos, você vai ter um número aqui de WhatsApp para você chamar, para você entender todos os detalhes. Mas aqui eu vou te dar uma visão geral. Tá certo? A Doterra tem basicamente 12 óleos principais. E cada um serve para um objetivo. Então, tem aí o óleo de limão ciliano, que auxilia no caso de detox, antisséptico, gota, pedra nos rins, equilíbrio pH, colesterol, diabetes, ajuda na digestão, limpa e purifica o ar. Aqui abaixo, quando você vê aqui o nome de um país, é de onde esse óleo específico é extraído. Ok? Então, um deles é o limão ciliano. Tem o óleo de lavanda, que é o mais conhecido, talvez, um dos principais óleos aí, que auxilia na questão relacionada à insônia, dor de cabeça, calmante, ansiedade, cicatrizante, queimaduras, urticária, pecada de inseto, espinha, irritação na pele. É extraído da bulgária, o lavanda. Tem o peppermint, que é hortelã-pimenta. Ele auxilia no caso de dor de cabeça, enxaqueca, alergia, expectorante, perda de olfato, promove a saúde respiratória, alivia dor e febre. Tem o bri. Esse auxilia nos casos de asma, alergia, sinusite, gripe, rinite alérgica, bronquite, tosse, congestão nasal, pneumonia, resfriado. Tem o Zingeste, que aí é para questões estomacais, então, azia, gastrite, gases, refluxo, colite, ingestão, infecção alimentar, diarreia, constipação, enjoo. Sobre o Zingeste, especificamente, tem muitos e muitos depoimentos de pessoas que utilizaram esse óleo para esses objetivos aqui, tiveram excelentes resultados. Tem o Deep Blue, que é relacionado a dores musculares, articulações, lombares, dor de cabeça, artrite, dor de coluna, bursite, tendinite, fibromialgia, calmante e hematomas. Tem também o Balance, que é também para dores musculares, partrite, bursite, tendinite, calmante. Auxilia em questões relacionadas à ansiedade, hiperatividade. Para quem tem autismo, esse óleo é bastante recomendado. Relaxante, trombose, má circulação e coagulação sanguínea. Tem também o On Guard, que é relacionado a aumento de imunidade, dor na garganta, gripe, infecção bacteriana, antiviral, amidalite, pneumonia, germicida, ele desinfeta e limpa ambientes. Tem também o Melaleuca, que é relacionado a problemas de pele, dor na garganta, dor de ouvido, propriedades fungicidas, melasma, eczema, úlcera varicosa, fungos de unha, micose, acne, cortes, psoríase e feridas. Tem o de tangerina, que é com relação ao aumento da imunidade, melhora o humor, ele é energizante, ele é um óleo motivador, acelera o metabolismo, tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antidepressivas. É um óleo 100% aqui do Brasil. Tem também o Copaíba, que é um óleo bastante conhecido também, que auxilia no aumento da imunidade, eczema, psoríase, dermatite, hidrata a pele. Tem propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes, dores reumáticas, infecções urinárias e gastrite. E o último aqui é o Frankincense, que é o Olíbano, que aumenta a imunidade, melhora o humor, ajuda também nas questões relacionadas à pele, um suporte celular também para quem tem casos de autismo, esse óleo auxilia, depressão, ansiedade, estresse, amnésia, rugas, artrite e dores. É um óleo extraído da Somália. Bom, então essa é uma simples explicação de como funcionam os óleos. Obviamente eu não sou o maior especialista, mas como disse, se você quiser entender mais profundamente, você vai ter a possibilidade de entender em detalhes como funcionam os óleos. Mas se você fizer uma pequena busca, aí você vai ver vários e vários relatos de pessoas que utilizaram os óleos da Terra para essas finalidades. Ok? É muito importante eu te explicar exatamente aqui sobre o produto, porque, de novo, um negócio só funciona, um negócio só tem longo prazo quando o produto é bom. Então, como eu disse, a Adoterra já é uma líder de mercado, ela foi criada em 2008, então, é uma empresa que tem 15 anos, então, não é, isso não seria possível se o produto não fosse excelente. Então, primeiro, antes de eu te explicar sobre o negócio, como você faz dinheiro com isso, é bem importante você entender, mesmo que seja um pouco, sobre os produtos. Agora, vamos entrar, de fato, na parte que é a parte principal aqui, que é a parte de como que eu ganho dinheiro com isso, Fabrício. Como que eu ganho dinheiro com a Adoterra, com os óleos essenciais? Bom, existem duas possibilidades aqui na Adoterra. A pessoa, ela pode se cadastrar na Adoterra basicamente para ser um cliente preferencial. O que é um cliente preferencial? São pessoas que querem somente desfrutar dos produtos e ter acesso a um preço diferenciado e ter acesso também a um programa de fidelidade. Esse preço diferenciado é um desconto de 25% nos produtos. Esse aqui é a grande maior parte do público. 85% do público da Adoterra são esse tipo de público. É o público que compra o produto que quer o benefício da saúde. Basicamente isso. Então, esse é o cliente preferencial. No seu caso, pode ser que você queira também, e é ótimo, né? Quando você conhece o produto e você vê os benefícios, é claro que você vai começar a usar. Mas, o meu convite aqui é para que você conheça a oportunidade de ser um consultor de bem-estar da Adoterra. O que é um consultor de bem-estar? É quem faz, quem compartilha os produtos e quer construir um negócio baseado na Adoterra. Tá certo? Então, é isso que eu vou te explicar agora. Como que você se torna um consultor? Quais são os benefícios? Quais são os ganhos? Bom, então eu vou te explicar agora aqui sobre o plano de compensação da Adoterra. E também vou te explicar aqui o que você precisa saber neste momento. Tem algumas questões aqui que são um pouquinho, leva um pouquinho mais de tempo para você entender, então eu não vou detalhar aqui. Mas, se você quiser saber todos os detalhes, você vai ter um contato de WhatsApp aqui para saber todos os detalhes mesmo sobre esse negócio. Essa aqui é a primeira tela que eu quero te mostrar porque ela mostra exatamente quais são as possibilidades de ganho desse negócio. Então, como eu te disse, a Adoterra atua como uma empresa de marketing de rede ou marketing multinível. Então, vamos lá. Você quer fazer dinheiro com a Adoterra. Você tem duas possibilidades de fazer dinheiro com a Adoterra. Uma possibilidade, e não é uma ou outra, você pode fazer as duas. Uma das possibilidades é exatamente cadastrando clientes preferenciais. Então, são pessoas que querem o benefício do produto, somente isso. Então, você conhece alguém que queira, que não dorme bem, que tem problemas ali de gastrite, problemas intestinais, que tem muito problema com dor de cabeça. Enfim, uma pessoa que é o público-alvo da Adoterra. Você apresenta o produto e você faz o cadastro dessa pessoa. Quando você cadastra essa pessoa, todas as compras que essa pessoa fizer, você vai receber uma comissão. Ela vai ser cadastrada abaixo ali de você e você não vai precisar ficar vendendo para essa pessoa o tempo inteiro. Então, uma das formas de ganho aqui da Adoterra não é você, ah, eu vou pegar os produtos e vou vender. Não, você até pode fazer isso. Mas o mais inteligente é você cadastrar a pessoa como cliente preferencial. Vai ser bom para a pessoa porque ela vai poder adquirir com um preço menor do que é vendido normalmente e você vai ganhar comissão eternamente. Então, todas as compras que aquela pessoa fizer, você vai receber uma comissão. Ok? Essa é uma das formas. E qual que é a segunda forma? É você criando uma rede. Então, aí entra um marketing de rede, entra um marketing multinível. Que é quando o quê? Dessas pessoas que você vai apresentar o produto, algumas dessas pessoas que têm mais uma veia empreendedora, você vai falar com ela, poxa, você gostou mesmo aqui do produto da Adoterra? Foi muito bom para você? Você sabia que é possível você fazer dinheiro também com esse produto? E a pessoa vai falar, poxa, é mesmo? É possível? É. E aí você vai explicar a essa pessoa como vai funcionar. E essa pessoa pode vir a ser não só uma cliente, mas também uma consultora ou um consultor de bem-estar. E aí, essa pessoa vai trabalhar, entre aspas, essa pessoa vai trabalhar para você. Ou, melhor do que para você, ela vai trabalhar junto com você. Você vai receber também baseado no trabalho que aquela pessoa faz. Então, assim funciona o marketing de rede ou marketing multinível. Então, só para exemplificar, vamos imaginar que você venda, você cadastre 10 clientes preferenciais. Pessoas que querem somente os olhos. Dessas 10 pessoas, pode ser que duas delas queiram também fazer negócio. Queiram, poxa, eu gostei tanto aqui do Adoterra. E como é que me explica aí? Como é que eu faço para ganhar dinheiro com isso também? Então, essas pessoas vão estar trabalhando junto com você. E aí, entra aqui o plano de carreira da Adoterra. Que é exatamente isso que você está vendo. Então, eu vou começar a te falar aqui sobre o Elite. Abaixo do Elite tem até outros aqui. Mas o Elite é quando você realmente já começa a ter um ganho mais expressivo. Numa média de R$700. Então, basicamente, para você ser um Elite, é somente um consumo de produtos. Pode ser que está meio pequenininho para você, mas não tem problema não. Eu vou te explicando direitinho. Então, baseado na quantidade de vendas que você fez. Uma quantidade de pontos que você fez. Você se torna um Elite e recebe uma média de R$700 por mês. Você pode ser também um Premier, onde já vai receber uma média de R$2.500 por mês. Você pode ser um Silver, que você vai receber uma média de R$5.000 por mês. Você pode ser um Gold, onde você vai receber uma média de R$9.000 por mês. Platinum, R$15.000. Diamond, ou Diamante, R$50.000. Blue Diamond, R$140.000. E Presidential Diamond, R$400.000. No início aqui da apresentação, eu falei com você R$15.000. Por quê? Eu estou considerando o Platinum aqui. Eu acredito muito que com o desenvolvimento mental, qualquer pessoa pode chegar onde quiser. Então, eu acredito muito que se você fala, pô, eu quero a minha função, o meu objetivo é chegar nesses R$400.000. É plenamente possível. Eu só não falei isso aqui no início da apresentação, porque às vezes quando a gente fala um número muito, que para muitos é muito gigante, pode assustar um pouco. Mas basicamente, esse aqui é um número, é uma média do quanto você pode ganhar com a do Terra. Ou seja, por exemplo, para você ser um Platinum e receber R$15.000, você precisa estar ajudando três pessoas a chegarem a Silver. E essas três pessoas estarem ganhando pelo menos R$5.000 por mês. E essa pessoa, para ser Silver, ela precisa ajudar três pessoas a chegarem em Elite. Ou seja, ela precisa ajudar três pessoas a fazerem pelo menos R$700.000. Então, de forma resumida, esse aqui é o plano de compensação da do Terra. Mas como é que se chega nesses valores, Fabrício? Tem algumas formas. Então, uma das formas de você fazer dinheiro aqui com a do Terra é através do bônus de início rápido. O que significa esse bônus de início rápido? Nos primeiros 60 dias que uma pessoa se cadastrou, você vai receber um valor baseado na compra que ela fez. Então, quando essa pessoa é no seu nível 1, ou seja, você fez o cadastro direto dessa pessoa, você vai receber 20% do que aquela pessoa consumiu. Se essa pessoa está no seu nível 2, ou seja, você cadastrou uma pessoa no nível 1 e essa pessoa comprou através do seu nível 1, você vai receber 10%. E também, no nível 3, você vai receber ali 5%. Então, essa aqui é uma das formas para se chegar nesses valores aqui. Então, essas aqui são as formas de chegar nesses valores. Uma delas, bônus de início rápido. A pessoa entrou na do Terra, nos primeiros 60 dias você recebe isso baseado em todas as compras que ela fizer. Segunda forma, que é a forma que mais me chama a atenção, é o bônus unilevel. O que é o bônus unilevel? É quando você recebe realmente na profundidade ali da sua rede. Então, só que o que é o mais interessante aqui da do Terra? É que ela paga o quanto mais profundo a pessoa tiver, mais ela te paga. Então, por exemplo, se uma pessoa está aqui no seu nível 1, você vai receber, após o período aqui de 60 dias, onde você recebe aqueles valores de 20%, você vai receber 2%. A pessoa do seu nível 2, você vai receber 3%. Do nível 3, 5%, até chegar aqui no nível 7, de 7%. E o que é o mais interessante? Quanto mais profundo aqui, mais você vai receber e a maioria das pessoas vão estar nesse nível mais profundo. A grande maioria das pessoas, então quem estiver lá no seu sétimo nível, são pessoas que você nem conhece. Porque ela foi recomendada por alguém do sexto nível, que foi recomendada pelo quinto nível. Então, pessoas que você talvez não tenha noção de quem ser. E essas pessoas estão te ajudando a fazer uma renda incrível. Então, esse é o segundo bônus, bônus Unilevel. Tem também os bônus de liderança, que é o quê? Baseado no nível que você está aqui, no nível de liderança que você tiver. Quanto mais alto ali você tiver, você vai receber mais. Então, tem os bônus aqui, 1,25 para quem é Premier, Silver e Gold. 2% para quem é Silver, Gold e Platinum. 1% para quem é Diamond, Blue Diamond e Presidencial Diamond. E tem outros 1% ali também dividido. Qual que é a diferença? Por que isso aqui dá um valor bem grande? Por quê? Você vê aqui, 1% para quem é Presidencial Diamond. Só que poucas pessoas são Presidencial Diamond. Poucos, se a gente for considerar um montante. Também, relativamente poucas pessoas são Blue Diamond. Então, quanto maior você vai subindo, por mais que aqui seja 1% ou 2%, você vai dividindo esse valor com menos pessoas e aí o seu bônus vai ser cada vez maior. Esse bônus poder de 3 é um excelente bônus também. Só que eu não vou detalhar ele, que ele é um pouquinho mais complexo de entender. Pode acabar te confundindo. Mas, basicamente, é um bônus que com 40 pessoas na sua equipe, 39 pessoas, somente esse bônus pode gerar R$7.500. Certo? Não vou detalhar aqui, mas é basicamente isso. Bom, até aqui, fez sentido para você? Fez sentido participar desse negócio? Você está achando interessante? Eu acredito que se você está aqui assistindo até esse momento, você deve... Alguma coisa te chamou a atenção. Senão, você não continuaria aqui. O que eu posso te falar é realmente assim, olha. Antes de me cadastrar do Terra, eu pesquisei vários, vários e várias empresas. Depois que eu tinha me decidido em participar de uma empresa de marketing multinível. E aí, tudo é uma questão de mental, de crença. Porque, durante um bom tempo, sinceramente, eu tive preconceito com empresas de marketing de rede, marketing multinível. A gente vê tanta coisa por aí, né? Você fica, pô, mas será que isso aí... Será que faz sentido mesmo? Será que isso não é uma enganação? Será que não é uma pirâmide, né? Como muita gente fala. E, após pesquisar muito e realmente me aprofundar, eu entendi o porquê que a do Terra era um excelente negócio. Especialmente, como eu te disse aqui no início, baseado nos produtos. E o que me chamou muita atenção? Eu já tinha usado a do Terra sem saber que era a do Terra. Uma das coisas que eu faço, né? Que eu gosto aí no meu lazer é jogar um futebol. E um dia, uma das pessoas lá, chegaram, um dos amigos meus lá, falou... Use esse produto aqui, que ele é legal, ele ajuda a respirar melhor. E eu comecei a usar realmente muito melhor. Pô, que produto maravilhoso. E eu não sabia o que era. Depois eu fui saber que era a do Terra. Outras pessoas próximas a mim, me falavam que já faziam tratamento relacionado a algo do tipo. E já conheciam a do Terra. Não através do negócio, mas sim através do benefício do produto. Tá certo? Então, isso, antes de eu te falar aqui como você faz para participar aqui. Se você chegou até aqui, acredito que você queira saber. Pode ter certeza. Eu não colocaria aqui o meu nome, a minha credibilidade. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, são quase 330 mil inscritos. no YouTube. Eu não colocaria a minha credibilidade, se não fosse algo de fato sério. Tá bom? Vamos lá, então. Você quer saber como é que funciona? Como é que você faz para fazer parte da minha equipe da do Terra? Vou te explicar aqui agora. Bom, para você participar do negócio da do Terra, o que você vai precisar? Você vai precisar escolher um kit de cadastramento. Porque a do Terra quer que você seja, de fato, um usuário dos produtos. A melhor forma de você conseguir realmente apresentar o produto para outras pessoas, é você sentir o benefício deles na prática. Então, você vai ter aqui algumas opções de kit de cadastramento. Esse aqui é o primeiro kit. É o do Terra Soluções Naturais. Ele é um kit muito completo. Ele vem com os 12 óleos principais e vários outros óleos. Vem com difusor, vem com creme, vem com, enfim, uma infinidade de coisas. É o kit mais completo. Esse kit, o valor normal dele, se fosse comprado separadamente, seria de R$3.987. Nesse caso aqui, ele fica em torno de R$3.000. E você pode dividir esse valor em até três vezes de R$996,66. Então, essa é a primeira opção de kit para você participar do negócio. Ah, Fabrício, mas, pô, R$3.000 ainda não está dentro aqui do que eu posso. Ok. Existe uma opção de um kit mais em conta, que é o do Terra Essencial para o Lar. No caso desse kit, ele vem também com os 12 óleos essenciais, os 12 óleos principais do do Terra. Vem também um difusor, que é esse cinza que você vê aí, que é onde você coloca ali os óleos e sai aquela fumacinha gostosa. E também tem o creme, que é o Deep Blue. Nesse caso, o valor normal dele é de R$2.187. E você adquire esse kit por R$1.640. R$1.640. E você pode dividir em três vezes de R$546 no cartão de crédito. Ok? Tá, Fabrício, mas ainda está um pouquinho abertado. Você pode escolher esse que é o kit mais em conta do do Terra para você se tornar um consultor. É o Brasil Living Kit. Esse kit, ele compõe os 12 óleos principais do do Terra. E o valor normal dele é R$1.007. E você adquire esse kit por R$755. R$755. E você pode dividir em três vezes de R$251,66. Então, Fabrício, qual que é o investimento que eu preciso fazer para entrar no negócio do Terra, para fazer parte da sua equipe, para ter o seu acompanhamento, para poder fazer? Aí eu falei que no início de R$15.000 por mês, mas tudo depende da sua mentalidade. Pode ser que a sua mentalidade seja de R$3.000 por mês. Pode ser que ela seja de R$140.000, de R$400.000. É óbvio que eu vou fazer de tudo para que você pense, vamos assassinar o português aqui, o mais grande possível. Porque quanto maior você pensar, para mim também vai ser interessante. Você entendeu? É um negócio que, para eu crescer, eu preciso te ajudar a crescer. Então, obviamente, eu vou fazer tudo, de tudo aqui, não medir esforços para te ajudar a crescer nesse negócio. E, gente, vamos ser sinceros, que negócio que você começa com R$755? Um negócio que tem uma possibilidade de ganhos tão grande como esse. Então, eu estou agora te convidando oficialmente para fazer parte da minha equipe da do Terra. E só para te deixar claro, olha, o kit que eu comprei para entrar no negócio foi esse de R$755.000. Detalhe, tem um valor de frete também, que varia entre R$30,00 e R$40,00. Então, só para ficar claro, vai ficar mais ou menos R$800,00 para você iniciar o negócio. Ah, o que mais? Mas eu preciso pagar mais alguma coisa além disso? Tem mais alguma questão? Como que eu faço esse negócio acontecer? Ou pode ser que você já queira entrar no negócio? Aqui abaixo vai ter um link, dependendo de onde você estiver assistindo, vai ter um link ou um botão onde você vai conversar com a minha equipe no WhatsApp. E ela vai esclarecer todas as suas dúvidas. Ou, se você já não tiver dúvida, vai fazer o seu cadastramento na minha equipe. E quais são os benefícios de você fazer parte aqui da minha equipe? Primeiro, você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp, onde eu, particularmente, vou fazer parte desse grupo. Então, dúvidas que você tiver, tem pessoas lá que já estão fazendo esse negócio há mais tempo, que vão auxiliar ali. Mas, além disso, eu, pessoalmente, vou estar fazendo parte desse grupo. A gente vai ter alinhamentos semanais no Zoom, reuniões no Zoom, para tirar qualquer dúvida que você tem, para te ensinar exatamente a fazer esse negócio. Você vai ter acesso aos meus treinamentos, tanto sobre mentalidade, como sobre relacionado ao YouTube. Vai que você quer usar o YouTube para fazer esse negócio. Você vai ter acesso a esses treinamentos. E o melhor de tudo, que é o seguinte. Para quem se destacar, para quem realmente quiser fazer acontecer, para quem falar, Fabrício, vamos junto que eu quero bombar isso aí com você, no March Multinível existe um termo que é o derramamento. O que é o derramamento? Bom, eu já tenho uma audiência muito grande. Então, naturalmente, eu vou cadastrar muitas pessoas. Só que, você percebeu pelo modelo de negócio, que não faz sentido eu cadastrar todo mundo somente abaixo de mim. É interessante eu cadastrar pessoas no nível 2, no nível 3, no nível 4. Ou seja, eu consigo cadastrar pessoas, falando português, claro, abaixo de você. Então, se você for uma pessoa que realmente levar o negócio a sério, quiser fazer acontecer, arragaçar as mangas para, junto comigo, construir um negócio incrível, que vai, de fato, transformar a sua vida financeira, você vai ter total apoio meu nesse sentido. porque é interessante para mim cadastrar pessoas não só diretamente abaixo a mim, mas diretamente abaixo de outras pessoas. Para chegar lá no nível de 7%, que para mim também é bastante interessante. Isso fez sentido para você? Se você já quer se cadastrar, ou se você ficou interessado, mas tem alguma dúvida, clica aqui. Clica aqui para conversar com a minha equipe e vem fazer esse negócio junto com a gente. Vai ser um prazer ter você junto comigo na minha equipe Toda Terra. Espero você!